Eu não tô nem a torta, eu tô mais de novo, não o que não é, sabe que é amigo bom Amém, 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 olha só a música nova, olha só Todo mundo viu, todo mundo sabe, que a mulher de bordo dá mão pro topar Todo mundo viu, todo mundo sabe, que a mulher de bordo dá mão pro mototão Pro mototec, tá bom, pro mototec, tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Tá bom Onde você vai, você vai, você vai, você vai, que delícia Teve tão melhorada, você vai, você vai, você vai, você vai, você vai, você vai Joga esse chegante pra cima, não tem com medo não Foi! Bem-vão vocês, braço e puçado na banda da Black, hein? A banda da Black está aqui presente! Vai vir parte écheios A banda da Black está aqui depois! Boca de caramelo, boa noite Paca de caramelo Não é jane J pron commercial а Joga esses dois pra cima aí! Música O que você quer? Hoje, próximo sábado. É próximo sábado, o sistema aqui, viu? O sistema. A engalação gerou o mundo para a gente.